A Direção Nacional dos Transportes Terrestres aplicou multa de 100 dólares a Biscota de Palapa por não cumprir regras tarifárias nos transportes. Os passazeiros queixaram-se de que a Biscota de Palapa, com chapa matrícula 37885, aumenta a tarifa num montante de 5 dólares a cada passazeiro, apesar do governo atribuir já o subsídio de combustível. A equipa da Direção Nacional dos Transportes Terrestres aprendeu logo a Biscota para ser multado em valor de 100 dólares por incumprimento das regras tarifárias. Entretanto, o motorista da Biscota de Palapa, Júlio Brás, reconhece a cobrança de 5 dólares aos passazeiros na semana passada, mas no momento em que ainda não recebeu o cupom da DNTT. A Direção Nacional dos Transportes Terrestres mantém o apelo aos transportes públicos para manter a tarifa porque o Executivo atribuiu já o subsídio de combustível aos transportes públicos.